Música Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pili-pim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos, vira mais Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar fazendo pipa Se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like Então a gente vai precisar de tesoura De paleta De papel de seda E cola Vou começar, pessoal Primeiro, abrir a folha Abre a folha Aí depois você dobra Ela assim Dobra ela assim Aí depois a gente mede Se tá boa Põe mais um pouquinho Mede de novo Aí vai lá Pega a tesoura A tesoura? Onde que tá a tesoura? Onde que tá a tesoura? A gente corta A gente corta O papel de seda Desse jeito A gente corta Desse lado A tesoura? Onde que tá bom? A tesoura? Onde que tá a tesoura? I see the world through eyes covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright, hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright, hush Now we're going to take... What's the name of this one? Uma raia No, this one Fibra Palette of fiber? Palette of fiber No, this one Bye! Não pode botar aqui 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 Essa é a primeira ou a segunda? Essa daqui é a segunda A segunda ou a segunda? A segunda ou a segunda? A segunda ou a segunda?